Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e hoje estarei com você fazendo essa peça maravilhosa aqui, quentinha, a nossa capa de inverno baroque. Olha que maravilha que é essa peça. E rapidinho de fazer, gente, quentinha, 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 para aqueles bebês de quatro patas que não gostam muito de roupas, né? Mas sentem frio. Então, a gente elaborou essa peça aqui. Maravilhosa, né? Bora lá fazê-la, então? É rapidinho e vocês vão amar. Vem comigo! Bora fazer a nossa capa de frio baroque, vamos lá. Essa peça aqui, ela será presente de participação da live, né? Nesse tamanho 3. Para você que participou da nossa live, muito obrigada. Então, esse é o presente. E para você, aí, que adquiriu de outra forma, ou no nosso site, ou está aí no nosso grupo Netflix, né? Do nosso curso Netflix das modelagens pet. Muito bom te ver por aqui, tenho certeza que você vai amar também, tá? Então, bora lá, vamos fazer a nossa peça, que nós vamos precisar dois elásticos, tá? Para a perna. Aqui tem o molde, aonde é para pôr o elástico, um velcro, ou você pode estar colocando o botãozinho, os nossos moldes, né? Esse molde aqui, você vai cortar duas vezes, capuz quatro vezes e a peça duas vezes, tá? Vamos começar com o nosso capuz. Uma peça para o frio, né? Você que adquiriu aí, que assistiu a nossa live, já sabe que é uma peça para o frio, especialmente para o inverno, né? A nossa live de lançamento, né? Do nosso, da nossa oitava edição. Muita gente estava ansioso, agora dando essa live, esse lançamento. Então, a nossa oitava edição já foi lançada. Ficaram maravilhosas peças, só peças para o nosso inverno, né? Essas são peças de inverno. Esse é o presente especial para você que tirou um tempinho aí e assistiu a nossa live de lançamento. Capuz pronto, né? A gente passou a costura aqui, juntando. A gente vai pegar costura, costura aqui e vai juntar os capuz aqui. Uma peça bem quentinha, especialmente para aqueles cachorros que não gostam muito de roupa, né? Mas sentem frio, né? No inverno. Então, o ideal é esse estilo de roupa para bebês de quatro patas. O tecido que a gente está usando aqui é o Fraser, tá? Fraser. Aqui, vamos passar um três ponto. E aqui, a gente vai passar uma costura de segurança. Então, o nosso capuz já está pronto. Vamos pegar o nosso filete da barriga. Esse é o tamanho três, tá? Vamos pegar o nosso filete da barriga. Vamos pegar o nosso filete da barriga. Vamos pegar o nosso filete da barriga. Ele é dobrado aqui, tá? Então, o capuz é quatro vezes e o nosso corpo é duas vezes dobrado aqui, tá? Tem um lugar aqui onde você vai colocar o elástico e é onde você vai colocar o velho, ok? Agora... Aqui, a gente vai passar uma costura aqui em cima nas costas, tá? No avesso. Vai ficar assim. Mesma coisa aqui. Se você não quiser tá fazendo ela dupla, você pode tá fazendo com uma peça só, tá? E passar um viés daí pra acabamento. Você pode tá fazendo com um forro de outra cor, tá? Outro tecido, você escolhe. Então, ficou assim, tá? Ficou assim. Vamos pegar o nosso elástico. E vamos colocar o nosso elástico aqui, tá? E vamos pegar o nosso elástico aqui. Pregamos o nosso elástico aqui. Pregamos o nosso elástico aqui. Pregamos o nosso elástico aqui. Vamos pegar o nosso... O nosso filete da cintura. Pregamos aqui. Esse filete aí vai ficar assim, tá? Agora, vamos pegar o nosso gorro aqui. Costura do meio com costura do meio aqui. Vamos pregar ele aqui. Costura do meio com costura do meio. 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 Aqui, pregado aqui, a gente vai... Pregar o nosso gorro aqui, tá? Vamos pregar. Ó, colocamos assim. E aqui a gente vai colocar tudo pra dentro, vai costurar toda a peça, toda ela. Só deixar aqui o pescoço sem pregar, tá? Vou pegar toda ela aqui. Só deixar o pescoço sem pregar. Vamos começar aqui. Coloco tudo pra dentro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você pode tá fazendo essa peça com lã, e aqui onde eu tô fechando, você pode colocar aqueles pompons, vai ficar um pala, né? E aqui onde eu tô fechando. Assim, aqui a gente vai virar a nossa peça. Vamos pré-espontar a nossa peça. Tá muito quentinha essa peça. Tá muito quentinha. 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 Ficou assim. Agora, vamos dar acabamento aqui no nosso capuz. Ok? Viramos aqui. Agora, a gente vai virar aqui, hein? Tá, ó. Tá muito quentinha. Vai virando aqui. Vai virando aqui, pra baixo aqui, e colocando alfinete. A gente vai virar aqui. 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 Então, vamos dar o acabamento aqui. E a parte mais chatinha dessa peça, tá? É fazer esse acabamento aqui do capuz, é a parte mais chatinha. Olha só, e com paciência, que dá tudo certo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E ficou assim. Agora, aqui. Olha só. Agora, aqui a gente vai colocar o nosso velcro aqui e aqui, pra gente fechar ele aqui, tá? Então, bora lá, vamos ver onde é que tá o nosso velcro. Aqui. Aqui. E aí, tá? 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 E aqui tá pronto a nossa capa de frio baroque. Olha só, aqui. Olha só como que ficou. Olha só como que ficou. Olha só como que ficou. Onde você vai colocar o seu velcro. Onde você vai colocar o seu velcro. Onde você vai colocar o elástico, tá? E ficou assim, gente. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amo o resultado. Então, essa peça é ideal para aqueles cachorrinhos que não gostam de roupa, né? Então, a peça que está aí pra você que assistiu a nossa live, né? E pra você que participa do nosso Netflix de modelagem pet. Então, faça um bom proveito pra você que participou da nossa live. Você vai ganhar esse tamanho, tamanho 3, né? E pra você do Netflix dos moldes, você terá a modelagem completa, tá bom? Então, gente, por hoje é isso aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem com Deus. Eu adoro vocês. Lembrando que o sucesso de vocês também é meu sucesso. E se Deus tá no negócio, o sucesso é garantido. Beijos, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau!